Diariamente, o Hospital de Urgência de Teresina atende aproximadamente 200 novas pessoas. Dessas, 50% são pacientes clínicos e 50% traumas, os chamados pacientes politraumatizados, que em 82% são vitimados por quedas de motocicletas, que na maioria das vezes vem associada ao uso de álcool. Foi o que aconteceu com Reginaldo Roseno, de Campo Alegre do Fidalgo, no sul do Piauí. A gente estava vindo de uma festa, aí um colega meu estava meio bêbado, aí ele pediu para me ajudar a levar a moto para ele até a nossa localidade. Aí ele estava meio bêbado, aí nas areias a moto foi meio abombeando, a gente acabou caindo. E há pouco chegou mais uma pessoa aqui no HUT, Hospital de Urgência de Teresina, vítima de acidente de trânsito ocorrido próximo ao terminal rodoviário Lucídio Portela. Situações como essas vão se repetir várias vezes esse final de ano. Por essa razão, o HUT vai reforçar os plantões. Segundo o diretor do HUT, Gilberto Albuquerque, neste período do ano, de cada três pacientes atendidos no hospital, dois são do interior do estado, fazendo com que a unidade de saúde tenha que dobrar sua capacidade de atendimento. Nós sabemos que nesse período aumentam significativamente o número de acidentados. E a principal causa, exatamente esse aí, andar de moto sem capacete, andar de moto com bebida alcoólica, várias pessoas em cima de uma mesma motocicleta. Aí as agressões físicas também aumentam, porque o povo aumenta a cachaça, ficam menos tolerantes. Então, esses fatores aí, nesse período festivo, para o HUT, ele é terrível. Atualmente, o Hospital de Urgência de Teresina conta com 2.200 funcionários, incluindo os terceirizados. Todos terão a carga de trabalho aumentada. O diretor espera que os hospitais do interior do estado possam receber grande parte dessa demanda, para que os transtornos sejam minimizados. Hoje, dois terços dele vêm fora de Teresina. Então, a cada três pacientes atendidos no HUT, um é de Teresina, dois são fora de Teresina. Os hospitais regionais, ainda que o governo do estado está tentando melhorar o seu serviço, esperamos que ele mostre bons resultados agora, nesse final de ano. para o Unha! E aí Obrigado.